Música Veja agora no Jornal da TVTC, mulher é atropelada durante protesto em São Geraldo. Transição em São Mateus, equipe de Daniel apresenta diagnóstico das contas da prefeitura. Coordenador destaca que situação está perto de um colapso. Prefeito eleito confirma cinco nomes para o secretariado. Petróleo de Inhambu promove pequena recuperação do IPM de São Mateus. Quinta-feira, dia 8 de dezembro, o Jornal da TVTC está começando. Música Boa noite. Manifestantes ocuparam a rodovia Sayonara Pinheiros, na localidade de São Geraldo. O protesto de ontem foi contra a falta de água e energia, problemas que também ocorriam nas vilas de Nova Lima e de Itauninhas. De acordo com a polícia militar, o motorista passou pela barreira e atropelou uma manifestante de 51 anos, que ficou gravemente ferida. A vítima foi socorrida e levada para o hospital Roberto Silvares. Revoltados, participantes do protesto retiraram o motorista do carro. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi agredido e o veículo foi atingido por pedras, pedaços de madeira, socos e chutes. O veículo também foi tombado e depredado, ficando capotado no meio da pista. Segundo a PM, alguns moradores conseguiram resgatar o motorista das agressões. Ele foi socorrido e levado por populares para o hospital Roberto Silvares. No veículo, havia mais dois rapazes que conseguiram fugir. Dois suspeitos das agressões foram identificados pela polícia. Um deles é menor de idade. Os dois suspeitos e os dois ocupantes do veículo foram levados para o DPJ de São Mateus. Membros da equipe de transição do prefeito eleito, Daniel Santana, apresentaram à imprensa a situação financeira do município. A coletiva foi realizada hoje pela manhã. O levantamento é parcial. Os dados completos devem ser apresentados em janeiro. A equipe de transição do prefeito eleito, Daniel Santana, fez um diagnóstico das contas da Prefeitura de São Mateus e apresentou o resultado parcial, levando em conta que as ações da administração atual ainda não foram finalizadas. O levantamento foi feito com base em três blocos. Receita, despesas, principalmente as com folha de salários e dívidas. O coordenador da equipe de transição, Isaías Calimã Buffon, destaca que a situação financeira da Prefeitura é crítica. Em síntese, é um quadro bastante preocupante. Assim, a Prefeitura vem numa evolução de despesa ano após ano, especialmente a despesa com o pessoal crescendo bastante. E a partir de 2015, com a queda da arrecadação, o município se encontra, vamos dizer assim, num quadro, numa situação de pré-colapso financeiro. Se não fizermos os ajustes, a tendência é o município de São Mateus caminhar para uma realidade semelhante àquela que a gente vê no estado do Rio de Janeiro, onde os recursos, eles não são suficientes para pagar a folha de pagamento e tocar a máquina, fazer funcionar os serviços públicos. Isaías Buffon destaca que a projeção de dívidas da Prefeitura é de mais de 56 milhões de reais, sendo que quase metade deste valor é de parcelamento com o INSS, 31 milhões de reais. Isaías relatou que em 2015, a Prefeitura investiu 19 milhões e 700 mil reais, o que representou 6,9% da despesa. Já o gasto com o pessoal, baseado nos últimos 12 meses, foi de 60,72%, mais o limite é de 54%. Na área da educação, Isaías destaca que as séries iniciais estão cumprindo a meta projetada no IDEB, mas as séries finais, não. Em relação à saúde, ele teme a inauguração da UPA, ao lado do Centro de Vivência, porque acredita que a Prefeitura não terá condições de manter o funcionamento da nova unidade. Diante do quadro apresentado pela equipe de transição, o prefeito eleito, Daniel Santana, pretende trabalhar com cautela. Os números não são muito bons. A gente vai fazer, tem um levantamento feito, e em cima disso a gente vai trabalhar a Prefeitura com o pé no chão. De acordo com Isaías, algumas medidas serão adotadas pela próxima administração municipal para reduzir a folha de salários. Algumas coisas que a gente já está anunciando, que o prefeito eleito já anunciou, é a não nomeação de todos os secretários, utilizar secretários interino para algumas pastas. Ao invés de nomear todos os comissionados, não nomear todos os comissionados, e mesmo nos carros comissionados, aproveitar servidores efetivos, servidores que já estão na máquina, para ocupar esses postos de chefia. Um exemplo claro, nós vimos aqui hoje a Zenilza, que compõe a equipe de transição junto com a gente, já anunciando que os diretores de escola serão escolhidos entre funcionários da educação. Isso são formas de você economizar recursos com folha de pagamento. Outra ação importante, que a gente já vem anunciando, é a revisão de todos os contratos. E aí vamos revisar todos os contratos e ver onde é possível economizar, certamente conseguiremos economizar algumas coisas em contratos também. Outras medidas, é preciso que a gente evolua um pouco mais, porque a gente precisa de ver como é que vão ficar as contas de dezembro, isso a gente só vai ter em janeiro, a gente vai precisar ver essa evolução, e aí com os secretários já nomeados, discutir as alternativas para a superação desse quadro, diria assim, muito perigoso para São Mateus, que se avizinha. Durante a coletiva imprensa, o prefeito eleito Daniel Santana confirmou à Rede TC os nomes de cinco secretários. Ele adiantou que deve definir novos nomes em até dez dias e pretende reduzir o número de secretarias. Confira os secretários já definidos. O futuro secretário de saúde é o médico ortopedista e traumatologista Omerildo Alves Gomes. A atual assessora de patrimônio imaterial da Secult, Dominga Santos de Aldina, vai ocupar a Secretaria de Cultura. Na Secretaria Municipal de Educação, quem vai assumir é a professora Zenilza Pauli. O coronel da PM, Marcos Assis Batista, será o secretário de Defesa Social. E o engenheiro agrônomo e professor do SEUNES, Marcelo Barreto, vai ocupar a Secretaria Municipal de Agricultura. E a juíza eleitoral, Aline Moreira Souza Tinoco, marcou a diplomação do prefeito eleito Daniel Santana para o dia 16, sexta-feira da semana que vem. A cerimônia será às nove e meia da manhã, no Salão do Júri do Fórum de São Mateus. Além de Daniel, serão diplomados o vice-prefeito eleito, o doutor Zé Carlos, e os 11 vereadores eleitos, além de dois suplentes de cada coligação. E ainda nesta edição, Daniel confirma retorno do trio elétrico com bandas na alta temporada em Guriri. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sexta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em Conceição da Barra, há previsão de chuva. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. E você vai ver depois do intervalo, o petróleo de Inhambu promove pequena recuperação do IPM de São Mateus. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas 15 reais mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora. 3763-3382 Tribuna do Cricaré Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofrio, sabor a toda prova. O valor agregado fiscal, o VAF, resultante das operações de produção de petróleo no campo terrestre de Inhambu, foi responsável por uma pequena recuperação no índice de participação de São Mateus no bolo da arrecadação de ICMS pelo governo do estado. O índice de participação do município, o IPM, que encerra 2016 em 1,561%, está definido em 1,662% para 2017. As informações são do secretário estadual da Fazenda, Paulo Roberto Ferreira. De acordo com estudos da Secretaria da Fazenda, as operações industriais, comerciais e de serviços em torno da produção petrolífera no campo de Inhambu, em área territorial do distrito de Nativo de Barra Nova, praticamente dobraram de volume de 2015 para 2016. Isso fez o VAF saltar de 572 milhões para 1 bilhão e 100 milhões de reais. Os cálculos fiscais resultam, então, numa ainda tímida recuperação de desempenho da economia municipal. Em 2009, o IPM de São Mateus era de 1,887%. Em 2014, 2,09%. Com o índice de 1,561% deste ano, a Prefeitura de São Mateus registra uma receita de participação no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de R$ 34.342.000. Perdeu receita em relação a 2015, quando, com o IPM de 1,958%, ficou com R$ 46.200.000. Do total de R$ 8.700.000.000 arrecadados pelo Estado neste ano, os 78 municípios do Espírito Santo juntos ficaram com R$ 2.200.000.000. Um desempenho também menor do que o registrado em 2015, quando receberam R$ 2.360.000.000.000 em repasses do governo do Estado. Essa redução resulta de queda na atividade econômica nacional, com a consequente diminuição na arrecadação de impostos. E agora o destaque nacional. O Ministério da Saúde investiu R$ 67.000.000.000 na compra de três novos supercomputadores. Os equipamentos vão garantir o funcionamento do prontuário eletrônico e do cartão de saúde. As máquinas vão ampliar em dez vezes o armazenamento de dados. Com isso, será possível unificar todos os sistemas de informática da saúde, inclusive o histórico de atendimento dos pacientes e do uso do dinheiro público. Dois desses supercomputadores funcionarão em Brasília e o outro no Rio de Janeiro. O prefeito eleito de Conceição da Barra, Francisco Vervoet, o chicão, será diplomado pela Justiça Eleitoral na próxima segunda-feira, dia 12. A cerimônia presidida pelo juiz eleitoral, Lucas Mundenese Vicente, será no plenário da Câmara Municipal às 9 horas. A confirmação foi feita pelo cartório da 27ª Zona Eleitoral. Também serão diplomados o vice-prefeito eleito, Jonias Santos, e os vereadores eleitos, Mateuzinho do Povão, Joilda Santos, Clebinho, Ciara, Mirtes, Mamá, Adilson Poeta, Almir do Esporte, Jorginho Rocha, Juvenal Brito e Jorge Batista. Também serão diplomados o primeiro e o segundo suplente de cada coligação. Ferramentas de gestão para transformar a competitividade como objetivo permanente dos capixabas. Foi com essa finalidade que o governador Paulo Artung defendeu hoje a construção de projetos estratégicos nas iniciativas pública e privada que viabilizem a construção de planejamentos estratégicos para programar e possibilitar o desenvolvimento do Estado. A avaliação foi feita durante encontro promovido para lideranças empresariais e formadores de opinião. Artung disse que é preciso mudar a cultura das pessoas para pensarem além da região em que vivem. Segundo o governador, precisam pensar no município e no Estado de forma conectada com o mundo globalizado que estamos vivendo. E destacou que nesse contexto é importante ter competitividade. Durante o encontro, Paulo Artung detalhou a política de austeridade fiscal desenvolvida pelo governo do Estado e explicou os investimentos prioritários na área de educação, com o projeto Escola Viva e na saúde, com a reorganização do sistema, abertura de novos leitos e criação de centros regionalizados para atendimento médico especializado. Artung falou também sobre o programa Ocupação Social, que tem dialogado com jovens em situação de vulnerabilidade social que não estudam nem trabalham. E veja a seguir no Jornal da TVTC, Daniel confirma retorno do trio elétrico com bandas na alta temporada em Guriri. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e seu site, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do Estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Com alegria, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, daqui do Santuário do Imaculado Coração de Maria, eu te convido para viver comigo a alegria da minha ordenação presbiteral, dia 10 de dezembro, 5 da tarde, aqui no Pátio do Santuário. Venha viver comigo, celebrar junto esse momento de fé, de alegria. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal, tvtc.com.br barra tcnalta ou pelo WhatsApp da TVTC, 999881625. Em Jaguaré, a Polícia Militar realizou a formatura dos 550 alunos do ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O tema deste ano foi Nossas Crianças Longe das Drogas. A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira à noite, no ginásio de esportes, com a presença de familiares e amigos. Cada estudante elaborou uma redação sobre o que aprendeu no curso, que teve duração de quatro meses. Depois, as escolas prepararam uma apresentação cultural. Participaram do ProERD as escolas Santa Catarina, Novo Tempo e Marciano Altoé. A cerimônia foi comandada pelo capitão Bergamin, da Companhia Independente da Polícia Militar em Jaguaré. Também participaram o comandante do 13º BPM, tenente-colonel Paulo Duarte, o cabo Schalton, que realizou o curso do ProERD, o vereador Francisco Santiago, além de representantes das escolas participantes, do Conselho Tutelar e das Secretarias Municipais de Gabinete e de Educação. O prefeito eleito, Daniel Santana, destaca que como a situação financeira da Prefeitura de São Mateus não está boa, o verão e o carnaval em Guriri serão mais modestos, mas garante que terá programação com bandas locais e regionais. A gente vai fazer um verão modesto, o carnaval modesto, mas vai ter, porque é geração de renda, né? Verão e carnaval para a gente, se não fizer alguma coisa, o turista não vem para São Mateus. Aí o pessoal deixa de ganhar o dinheiro dele de locais, regionais, vão trabalhar com bandas com preço bem em conta para a gente poder fazer uma coisa que a gente consegue fazer e trabalhar também com parceiros. Estou tentando arrumar parceiros para poder bancar o verão e carnaval de Guriri. Daniel anunciou também o retorno do trio elétrico ao balneário. É um pedido que os turistas e a população estão pedindo demais. A gente vai voltar com o trio elétrico. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal, tvtc.com.br barra vídeos. Obrigado pela audiência e uma boa noite para você. O Jornal da TVTC está terminando. O Jornal da TVTC está terminando. O Jornal da TVTC está terminando. O Jornal da TVTC está terminando.